E aí pessoal, salve, salve, bora que bora, bora que bora, bora que bora. Hoje eu tô animado, hoje eu tô animado, já vou começar falando uma coisa boa pra vocês. Vão ganhar lendário grátis. Pronto, é isso daí, tá bom. É, já tá continuando o vídeo aí porque você já tá sabendo isso daí mesmo, então agora eu captei seu interesse. Agora vamos desenrolar nossa ideia, fechou? É nóis. Larga o like, se inscreve, que 30k é a meta do canal, então dessa moral, compartilha pra tudo que é lado, mano. Joga em todos os grupos que você tiver e bora que bora. Larga o like também pro YouTube recomendar pra mais pessoas, assim a meta ser cumprida um pouco mais rápido. Então vamos família, como eu já falei, lendário grátis, nós vamos ganhar 50 lendários grátis. Mano, tipo, é sem precedente isso, mas ainda assim mesmo sem precedente é uma coisa muito boa. Então continuando o vídeo, já que eu captei seu interesse, agora fi, agora vamos tratar de falar sobre isso daí. Mas primeiro, mas primeiro, eu precisava muito tirar esse pecador daqui, cara. Precisava tomar vergonha na cara de tirar esse pecador daqui. Porém, é difícil, porém é difícil, porque tá no meio do bolo de chocar, eu preciso de espaço pra chocar, eu preciso botar os ovos que eu já choquei. E meu amigo, eu estou muito mal, muito mal. Tem 3, não, mentira, 4 ovos aqui que eu consigo tirar, então talvez a meta seja batida com toda certeza. Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver se o daí dá certo. Vamos ver se o daí dá certo, vamos manter em alto risco. Então vamos lá, família. Primeiramente, como a gente vai ganhar esses lendários? Deixa eu fazer MT? Quem é que eu tenho que subornar pra ganhar isso daí? Fica tranquilo, pequeno gafanhoto. Tá ligado essas missões daqui? Tá ligado? Sempre teve só 33, né? Sempre teve só 33. Mentira, deve ter um pouquinho mais que eu não lembro. Eles foram aumentar durante o tempo, mas pararam de aumentar já faz muito tempo, muito tempo mesmo. Então vamos lá. Essas missões vão ser multiplicadas. Elas vão mudar de 33 para 83. Cara, na moral, é uma parada muito roubada. Muito roubada, de verdade. Tipo, vale muito a pena isso. Eu estou gostando muito dessa nova atualização que vai chegar. E eu vou dizer pra vocês quais são os lendários que vocês vão ganhar. 50 deles é muita coisa, filho, muita coisa. Então vamos que vamos fortalecendo essa conta. E eu já digo pra vocês. Então é o seguinte, família, é o seguinte. Primeiramente, primeiramente de tudo, vou mostrar pra você essa tela. Aqui está o nome de todos os dragões lendários que a gente vai ganhar. Novos torneios que vão vir, novas copas. Então todos esses são lendários. E agora eu também quero mostrar pra vocês em si, um por um. Pra que você procure no livro dos dragões depois. Pra você achar ele e namorar um pouco pra qual você vai querer primeiro. Lembrando, cada um vai ter suas próprias regras. Então não adianta você esperar algo que, pô... Ah, vai ser simples, vai ser fácil, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Você vai ter que usar dragões específicos. Tipo vocês que procuram um lendário pra poder completar aquela copa. Ou se não, você vai ter que alimentar dragões até níveis específicos também. Saiba disso, porque se você não souber disso... Tá errado, tá ligado? Simplesmente tá errado. Você vai ter que fazer isso daí. Vai ter que fazer isso daí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos ficar de olho, vamos lá olhar os dragões. Rapaziada, basicamente esse daqui é o primeiro dragão. O dragão Grito Mortal. Eu vou tentar falar pra vocês os que eu lembro o nome. Os que eu lembrar o nome eu vou falando pra vocês. E os que eu não lembrar eu peço perdão. Porque eu também sou gente, tá ligado? Então eu posso esquecer. Tradução simultânea é complicado, complicado. Outscry é o Grito Mortal. Basicamente é o primeiro dragão que a gente vai receber. Segundo, Mamatos. Mais uma cópia do Mamatos. Não feliz por dar tantos na aliança. Eles vão dar mais uma. Terceiro, Pine Dragon. Dragão Pinha. É lendáriozinho legal. Três elementos, muito bom. Ele tá ali... Tá na média, tá na média. Categoria 9, então... Suave demais, suave. É Dragão Pixel. Um dos dragões que eu mais gosto. Bonito. Daqui a minha coleção vai ser linda. Eu já tenho dois dele ou três, se eu não tô enganado. E bora botar a estrela nisso, mano. Se der eu ponho, fi. É Burlar. Daqui, se eu não me engano, é o dragão... Não sei... Sei lá, me esqueci. Editor, deixa aí no... Passando pra eles. Bora que bora. Dragãozinho bonito também. Elementinhos até que legais. Então, muito bom ganhar um desse. É Strange. Dragão estranho, né? No caso. Então, mano. Simplesmente mais um lendário de três elementos. Mais um que a gente vai ganhar. Free, free, free. Totalmente free. É Loyalty, que é o dragão Lealdade. Vamos ganhar uma cópia do dragão Lealdade. Teve evento dele. Já teve um monte de coisa dando o dragão Lealdade. Mas nós vamos ganhar um porque nunca é demais. Vamos ganhar também o dragão Vulpine. Que é o dragão Raposo. Raposino, se eu não estou enganado. Vamos ganhar mais uma dele. Mais uma cópia. Vamos ganhar o dragão Elusivo também. O que eu acho bem legal. Eu gosto desse dragão. E mais uma cópia não vai ser nada. Lembrando que cada um desses daqui vai ter sua própria cópia. Com suas próprias regras. E dragões pra você upar. E também usar pra poder completar ela. Lembre, lembre bem disso. Vamos ter também o dragão Pungento. Dragão Pungento. Olha que coisa maluca, né? Olha o Pungento aí. Esse dragão daqui eu também tenho algumas cópias deles. Então vai ser legal tentar botar a estrela nele. Então vamos ver. Vamos ver quantas dele. Também a gente ganhou uma cópia, né? Sempre é uma cópia naquela missão. Então tá suave. Vai ter também o dragão Cavaleiranha. Cavaleiraranha. É uma parada assim. Spider Knight. Então é aranha cavaleira. É uma parada meio doida. Meio doida. Mas vamos ganhar uma cópia dela. Vamos ganhar também o Mike. Que é o dragão corajoso. Se eu não estou enganado. Basicamente um inspirado em vários super-heróis. Eu digo que pode ser no Invencível. Que eu já falei em outro vídeo. Mas pode ser nele. E também pode ser no Superman. Que eu acho bem mais provável de ser. Então vamos também o Streaking. Não faço ideia. Acho que é feio uso, tá ligado? Eu não lembro o nome desse dragão não, mano. Mas é alguma coisa desse gênero. Então vamos ganhar uma cópia dele também. Mais umazinha. E vamos. Vamos ganhar o Dragão Dracônio. Lindo. Pra quem tá focando no resgate. Mais uma cópia. Sem esferas é sempre maravilhoso. Vamos ganhar o Lorde do Oceano. Lorde do Oceano também. Baneiro demais. Vamos ganhar o Dragão Experimental. Que eu já tenho pra lá de 6 cópias desse troço. Não paro de ganhar. Simplesmente eu não paro de ganhar esse dragão. Eu tô com o Hayabusa aqui. Vamos ganhar o Hayabusa. Copa do Hayabusa. Lindo. Simplesmente lindo. Fora isso. Temos o Dragão Vitória. Que era utilizado pra fazer procriações. Naquela ídia de procriações. Que era uma coisa linda. Maneiravilhosa. Maravilhosa de verdade. Quando dava pra fazer. E nunca. Você nunca conseguia nada. Igual hoje, né? Não mudou tanta coisa. Temos aqui o Dragão Draken também. Esse dragão daqui. É muito ridículo. Tá ligado? Porque ele tem muita vida. E pouquíssima ataque. Então. É uma parada super. Super. Nada saudável. Tá ligado? É. Vamos ganhar o Dragão Arzur. Que basicamente o ovo dele tem uma cueca. Então. Bonito. Vamos ganhar o Dragão Shields. Que é um infantil. Um dragão infantil. Ele ficava pequeno pra sempre. Se eu não tô enganado. Mas. Parece que não fica mais. Também vamos ganhar a Vibra Demonica. Legal. Tem várias cópias dela. Mas uma vai ser. Ótima, né? Talvez ótima. Vamos ganhar o Dragão Drato. Que ninguém liga muito. Ninguém liga pro Dragão Drato. Tá ligado? Vamos ganhar o Dragão Victor. Que faz par com a Vitória. Que também era um Coringa da Liga de Procriações. Vamos ganhar o Dragão Draek. Que. É. É. Ninguém liga também muito. Ninguém liga. Vamos ganhar o Satânico. O Satânico. E. Tem que falar pra vocês. O Dragão City escolheu o nome mal. Pra um caraca. Meu amigo. O Dragão City. O que que tu fez escolhendo esse nome? Meu amor. Meu amigo. Vamos que vamos. O Dragão Alien. Alien Lurk. Esse Alien. Sei lá. Alguma coisa Alien. Tá ligado? Vamos ganhar uma cópia dele. Ele é fink. Dói. Mas é de graça, né? Fazer o que? Vamos ganhar também o Eletrostático. Tá bom. Maneiro demais. Esse aqui deu um evento até recente. Eu não lembro de pegar ele. Então. É isso. Vamos ganhar o Dragão Sedutora também. Fazer o bebê, né? Meu amor. Meu amigo. Olha o tamanho da história. Não é que eu posso falar muita coisa, né? Mas meu Deus do céu. Vamos ganhar também o Dragão Furioso. Que. Putz. É basicamente um leão da Alice no Poe na Maravilha, né? Se você já viu. Você deve saber o que eu tô falando. É o Dragão General Patriota. Que é o Capitão América, né? Uma puta do copyright aqui. Ah, se eu dou um copyright em vocês, hein? Meu Deus do céu. Vamos ganhar também o Dragão Fancy. Que é o Jigrimista, tá ligado? O Dragão Jigrim. Se eu não estou enganado. Vamos ganhar o Dragão Disco. Oh, coisa boa, fi. Coisa boa. O Dragão Reaper. Que acho que é Morte Sem Feira. Alguma coisa assim, tá ligado? Vamos ganhar também. Ah, o ovinho dele é tão bonitinho. O ovinho dele carrega uma foice. Mesmo sem ter mão. Que coisa linda. Vamos ganhar também o Frozen Beast. Besta Gelada. Alguma coisa assim. Frozen Beast. Ah. Eu nem sabia que tinha esse dragão no jogo. Mas se a gente vai ganhar, tá bom, né? Tá bom. Ok. Vamos ganhar o Dragão Demolidor. Demolição. Olha uma parada assim, tá ligado? Parece muito aqueles dragões que eram youtubers. Se você não, famosos cantores. O Dragão do Jason Bieber. Que tinha também. Eu não sei se tem mais por direitos autorais. Ganhar o Dragão Vem. Ah, não que seja muita coisa. Mas é um guerreiro chinês, tá ligado? É um aprendiz chinês. Então, ganhar o Dragão Ignição. Que é aquilo, né? Já tá no jogo desde que o jogo é jogo. É o Dragão Grinch de Natal, né? Aquele filme. Bloot. Que basicamente é aquele filme lá, cara. Nossa, sexta-feira 13. Se eu não tô enganado. Eu posso estar errado. Mas é o Jason, cara. Certeza. Dragãozinho Imortal. Que também tá no jogo desde que o jogo é jogo. Então, é mais um. É o Dragão Imp. Que é o Duende, né? E MP. É o Duendinho. Tranquilo. Ninguém liga muito. Mas vai ser bom pra poder fazer legado. Se você estiver atrás de legado ainda, tá? Vai ser muito bom. Vai ser bom de fazer legado. Você sabe aqui. Simplesmente bom de fazer legado. É em Top Ele de Runa. Que deve sair legado. É do Graffiti. Aquele, cara. Tinha gente que pagava quase 112 reais. Nesse dragão daqui. Lá naquelas cartinhas, tá ligado? Aqueles pacotinhos de cartas. Vinha esse dragão. E nego pagava. Dragão Vaca. Dragão. Esse dragão daqui. Dragão Cruel. Que tem um pouco mais pra frente. O Impassível vai tá aqui. O Pig vai tá aqui. O Pig. O Pig tava no pacotinho também. Imagina pagar 112 reais e ganhar o Dragão Pig. Moço. Moço. Eu ia ficar triste demais. Daí tá maluco. Dragão Vaca tá lá também. Cara. Só dragão antigo. Só dragão antigo. Tem o Dragão Cruel. Que basicamente era a meta de você pegar. Você pagar os 112 reais a tarde desse dragão daqui, mano. É? Você pensa que um vampiro por... Ah! Você pensa que um vampiro por 54 reais é ruim, mano? Esse dragão daí por 112. Fala aí. Raph. 112. Se eu não me engano. 100 gemas. E uns 1 milhão de comida. Naquela época era muita coisa, tá ligado? Vamos ganhar o Dragão Gonday Hands também. Mão dourada. Então. Lindo. E por último. Vamos ganhar o Dragão Flash. Que basicamente. Era o Titão Colossal. Lá do Attack on Titan. Mas... Direito Autoral caiu em cima do Dragon City, né? Porque eles simplesmente pegaram o... O Titão Colossal. Botaram de 4. Botaram uma asa. Chamaram de dragão. Então eles tiveram que botar essa cor verde. Horrível. Horrível. Tenho que dizer pra vocês. Isso aqui... Nossa. Ficou muito feio. Cara. Nossa. Era melhor ter apagado o dragão do jogo. Do que ter deixado com essa cor daqui. Basicamente. Essa vai ser a nossa farm. Tá ligado? A gente vai conseguir esses dragões. E eu acho até que legal. Eu acho até que legal. Tá ligado? Eu acho até que legal mesmo. Então. Pode-se dizer. Que vai ser bem maneiro mesmo. Bem maneiro conseguir esses dragões. E eu tô bem ansioso. Bem ansioso. Por essa farm gigantesca. Que a gente vai ter. Além do que. Essas batalhas vão ajudar muito. Tanto no puzzle. Quanto no corredor. Eu acho que mesmo no puzzle. O puzzle vai ser o maior beneficiado dela. Porque você tem que fazer muita batalha de liga. Ou batalha de polizeu no puzzle. Então vai ajudar demais. Demais mesmo. Pode ter certeza. Que você vai adorar. Ter essas emissões contigo cara. Vamos dar uma vitória responsável. Pra ver como é que é óbvio. É. Eu tentei fazer o bait. Sabe? O bait do que eu sabia. Que que ia vir. Mas não funcionou muito não. Eu acho que o jogo já tá começando a saber. Ah lá. Esse cara vai ficar falando qualquer merda aí. E achar que eu vou responder. É fi. É. Tá ficando espertinho né. Quando começa a ficar espertinho assim. É complicado. Essas crianças de hoje em dia mano. Na moral. Na moral. Vamos dar uma chuva de magma. E depois da chuva de magma. Eu simplesmente vou largar ele. Aquele dragão. Fih. Aquele abraba. Oh. Suga a vida aí. Oh. Não mato. Vudu. Tá batendo fofo o Vudu. Oh Vudu. Oh Vudu. Oh foi mano. Ah. Agora tu dá o troço né. Valeu hein. Oh brigadão. Mas isso daí família. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo você mais tarde na live. Eu acho que se esse vídeo sair primeiro. Vai sair um outro ainda. Porque tem coisa pra poder lançar. Ou se não. Eu lanço sábado né. Posso deixar o vídeo pra sábado. Porque já é a garantia de vídeo. Que eu não vou querer gravar mesmo. Sábado é uma loja de preguiça. E eu vou ficando por aqui. Eu. Fui.